Música Pessoal, o meu insight de hoje é sobre o cuidado que o síndico deve ter com os funcionários em época de pandemia. Como todos sabemos, os funcionários são o coração do nosso condomínio, o ponto vital. Eles que fazem tudo funcionar, a limpeza, controlam o acesso, entregam correspondência e eles estão na linha de frente, muito suscetíveis à contaminação e mexendo com lixo, com todas as pessoas, fazendo a limpeza. Qual é a minha dica? É de extrema importância que os funcionários estejam equipados com luvas, máscaras, botas, com as proteções necessárias indicadas pela Organização Mundial de Saúde e, além disso, faça a instrução do uso desses equipamentos, com informação partindo do síndico para tranquilizá-los. O funcionário precisa confiar em você que ele não está correndo risco. Você precisa deixá-lo muito tranquilo de que você está fazendo de tudo para que ele trabalhe da melhor forma, correndo o menor risco possível. Eles vão saber como se proteger, como trabalhar, de que maneira eles conseguem diminuir o risco de contágio, mesmo durante o caminho para o condomínio. E, dessa maneira, ele vai continuar exercendo o seu trabalho da melhor maneira possível e ele vai também evitar faltar ou mesmo ser internado por doença ou qualquer outra coisa. Você tem que trazê-los para perto de você, isso sempre, mas em especial agora, para que eles se sintam importantes e que você consiga continuar fazendo o condomínio funcionar de maneira satisfatória. É muito importante que eles se sintam acolhidos e protegidos. Então, foque nos funcionários, foque na sua equipe. Eles são de extrema importância. Fica dito. Fica dito.